Se você está pensando em comprar um celular na Banggood 100% original, então você está no vídeo certo. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você compra um celular na Banggood confiável, que seja original e que vale muito a pena. Então, se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, como eu falei para você, na introdução do vídeo, como comprar um celular na Banggood 100% original, vou te mostrar tudo nesse vídeo, as melhores dicas. Então, agora eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Banggood, te passar as melhores dicas para você comprar um celular com segurança, que seja confiável e 100% original, ok? Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Banggood, ok? Então, como eu falei para você no começo do vídeo, como comprar celular 100% original. Muito simples e muito fácil. Existem duas maneiras de você fazer isso. Você pode acessar aqui a aba de categorias. Aqui, tá, pessoal? Clique em categorias. Clique em cima de categorias. Pelo seu aplicativo de celular, é da mesma maneira, ok? Espera carregar. Já está carregando. É bem simples, é bem fácil você encontrar, pessoal. Celulares originais aqui, tá? Então, depois que você clicou em categorias, você clica aqui em telefones e acessórios. Clique em cima. Telefones e acessórios. Você clica aqui em smartphones. Beleza? Depois que você clicou em smartphones, vai aparecer toda essa lista aqui de celulares para você comprar, certo? Aqui na Banggood. Outra opção é você acessar aqui, tá na aba principal. Você digita Xiaomi. Se você quer comprar um celular, por exemplo, da Xiaomi, ok? Digita Xiaomi. Xiaomi, né? Xiaomi. E aparece uma lista completa com todos os smartphones da Xiaomi. Beleza? Então, tem essas duas opções para você pegar e descobrir quais são os celulares vendidos na Banggood. Agora nós vamos descobrir quais celulares são bons e comprar, são originais, que vale a pena. Olha só. Presta muita atenção nessa parte mais importante do vídeo. Eu quero te ajudar a fazer uma compra segura, ok? Olha só. Tem várias opções aqui de celulares para você comprar. Eu, particularmente, não compro, pessoal, celular. Tanto faz a loja. Pode ser qualquer loja no Brasil, na China, qualquer lugar. Eu não compro em sites. Por exemplo, ah, está vendendo um Xiaomi, sei lá, Redmi Note 10. Aliás, não tem nenhuma avaliação, não tem nenhuma venda. Eu vou comprar? Não vou comprar. Eu vou comprar apenas produtos bem avaliados, que tem bastante venda, bastante saída. Para eu me basear no comentário, na avaliação de outras pessoas que já compraram, para saber se realmente esse produto é para mim ou não, ok? Então, se você analisar aqui, aqui abaixo, pessoal, olha só. Esse aqui, Poco X3 Pro Global Version, 1.848 comentários. Existem 1.848 avaliações sobre esse produto. Isso quer dizer que esse produto é bem vendido. Então, vou abrir esse produto. Olha só. Abri. 1.968 comentários de pessoas que já compraram. Está 2.69 dólares. O preço deste smartphone está barato. Aqui no Brasil está muito mais caro. Por exemplo, esse daqui, pessoal. Olha só. Zero comentários. Eu vou comprar? Não, você não vai comprar. Por quê? Não tem venda, não tem avaliação. Sabe? Você não tem a segurança de que realmente é para você esse smartphone. Então, procure sempre aqui, ó. Bem avaliados. 104 comentários aqui, ó. Também bem avaliado. Mas tem mais um terceiro passo que eu já vou te mostrar. Aqui, ó. Xiaomi Redmi Note 10S Global Version. São 246 comentários. Vou abrir também. Ok? Esses dois. Então, agora você vai clicar nas estrelinhas aqui. Nesses comentários. Clique em cima nos comentários. E vai aparecer a avaliação de pessoas que compraram. Olha só. O aparelho chegou sem problemas. Adorei. Proteção colocaram, assim como adaptador. Está funcionando corretamente. O tempo para chegar aqui no Brasil foi bom. Olha só. O produto chegou intacto. Transporte da China para o Brasil foi rápido. Ó. As pessoas avaliando muito bem o smartphone. Olha só, pessoal. Que chegou perfeitamente. Os comentários aqui do Brasil, certo? Olha só. O cara comprou dois celulares iguais. Olha que bacana, pessoal. Então, você vê aqui a avaliação de pessoas que já compraram o produto. Aqui você tem a certeza de que o produto realmente é bom. Que vai chegar o original para você. Que é um celular confiável, certo? Não recomendo que você compre, por exemplo. Aqui, ó. Que tem zero avaliações, zero comentários, zero vendas. Não compra. Compra apenas produtos bem avaliados, certo? Este outro celular aqui. 259... 254 comentários, perdão, pessoal. Vou clicar em cima. Olha só. Produto original. Este aparelho é ótimo. Olha só que bacana. As fotinhas aqui do aparelho. Olha que lindo, pessoal. Maravilhoso o celular aqui. Olha só que bonito. É muito lindo mesmo, né? Ó. Produto original. Este aparelho é ótimo. Veio tudo certinho. Do jeito que eu pedi. Ó. Compra dia 16 do 8. Foi postado dia 26 do 8. Chegou dia 18 do 9. Olha que bacana, pessoal. Então, é uma dica bem simples, tá? Se você quer comprar celular original na Banggood, 100% confiável, compre de produtos bem avaliados, de pessoas que já compraram o produto, que aí sim você vai ter a confiança de que você vai estar comprando um produto original que realmente vale a pena. Ok? Então, dica muito simples, muito top pra você. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. De se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante e me motivando a gravar mais vídeos pra vocês. Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.